Música Oi gente, eu sou a Bruna, estudante de graduação de Geofísica da Universidade Federal Comunense e atual presidente do capítulo estudantil da SEC. Nós estamos localizados em Niterói, uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, Brasil. Nossas atividades começaram em 2011 e desde então muitos alunos participaram organizando eventos e outras atividades para melhorar a universidade e contribuir para a comunidade de Geofísica. Eu comecei a fazer o convite para alguns alunos para a gente formar o capítulo da SEC. Inicialmente o capítulo começou com um estímulo forte pela minha parte, mostrando para os alunos o que era a SEC, o site da SEC e conseguiu ter os artigos da Geofísica e conhecer os pesquisadores internacionais. E aí a partir daí o capítulo se tornou ativo. Aí começou o programa de palestras da SEC. E a partir daí os alunos começaram a ficar muito motivados. Essa motivação fez com que houvesse uma continuidade do capítulo sem muita intervenção. Em 2015, o presidente de exercício naquele ano, o estudante de mestrado, Vitor Martins, aceitou o desafio de organizar a Conferência Latino-Americana de Estudantes de Geosciência. Após a conferência, começamos o processo de abertura da Geoscientific Student Society, que seria a união dos capítulos da EAGE e da SEG e futuramente outros grupos de estudantes. Hoje, a APG e a SPGF, Sociedade Brasileira de Geofísica, são grandes parceiros. Uma das atividades de maior sucesso foi o Challenge Bowl à etapa Brasil. Nós recebemos aqui na UF duplas de estudantes de várias universidades de todo o Brasil para competir, trocar experiências e confraternizar. No começo de 2017, com a energia renovada e o apoio dos alunos da graduação e pós-graduação da UF, realizamos com grande sucesso a quinta semana de Geofísica da UF. Contamos com a presença de profissionais do mercado e das universidades que compartilharam seus conhecimentos com os nossos alunos. E para concluir o semestre com grande sucesso, nós receberemos em julho a etapa do Challenge Bowl Brasil 2017. Sente o SPG! Sente o Paraná! Sente o Paraná!